Fala pessoal, aqui é o canal Sobretudo e hoje iremos falar de uma série muito boa da Netflix Conheça a Escola do Bem e do Mal Venha para a Escola do Bem e do Mal, onde nascem os grandes contos de fadas Com a direção de Paul Fick e a Escola do Bem e do Mal Acompanha Sofia e Agatha, duas melhores amigas que acabam ficando em lados opostos De um conto de fadas, moderno quando vão para uma escola encantada de heróis e vilões Baseado na coleção The Best Sellers Estrelado por Charles V, Eteron Querrier e Washington Sofie N. Carlsou e Sofia Lee A Escola do Bem e do Mal estreia na Netflix em setembro E tem tudo para ser um sucesso Pelo que vocês estão vendo nessas cenas aí Está muito bem elaborada Parece uma série que vai ter muita ficção boa Com exemplos especiais, com muita magia Para quem gosta de séries que tenham uma magia ou uma ficção muito boa Essa é a série que vai fazer você se interagir e ficar muito vidrado nela E estão falando que pode ser de cerca de 10 a 8 episódios a primeira temporada E é isso gente Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal e lá vai o vídeo É isso gente Isso é real! ...evil. ...where the true story behind every great fairytale begins. ...the school for good... ...we've been expecting you. ...the school for good and... ...the heroes. ...the school for evil, the villains. ...you're trying to tell me that's no... ...which become the stories. ...the stories. ...that changed the world. ...the White and Cinderella... ...and Jack and the Beanstalk were real. ...our graduates live the very real events. This is all I've ever wanted, Aggie. I can't belong here. Oh, dear. You must be lost. That is an understatement. ...the battle for an ordinary life. Not as it seems, the universe we knew. But we don't. Future heroes and villains. The time has come for you to admit which side you're on. ...into another world. You'll not just be the fairest of them all. I'm tired of being pathetic, little Sophie. You can be more than you ever dreamed you could be. You'll be the strongest. The rules at this school must be obeyed. If Sophie becomes evil, none of us will survive. I'm your best friend. Evil is controlling you. I like the new me. Dangerous evil is here. We have to protect Sophie. I thought fairies were supposed to be nice. Garry's gonna be the best friend of mine. The family needs to protect you. I do. No, no. Higher. It's so bad. But we're waiting for you to say the crap out of you. We don't have to do it. We need to do that, and we need to protect you. It's so bad because it's a bad Typical. It's so bad. After you, we need to protect you.